Galera, eu tô aqui de Novenia e eu vou tentar pular pro outro lado ali, ó, se liga. Vou me preparar aqui, tá o outro ali me esperando, vamos lá, e foi! E bom, galera, eu tô aqui no Path of Titan junto com o Juninho, só que o Juninho não é esse aqui. O Juninho tá chegando aqui pra se encontrar com a gente, fala aí, Juninho. E aí, galera, beleza? E eu tô aqui tentando subir agora, eu tentei dar um salto sinistro aqui, Juninho, mas não consegui. A gente vai te esperar aqui, ó. Ah! É tu ali? O quê? Sou eu aqui, ó, tô te vendo já daqui, ó. Ah, e aí? Tá rouco o bicho, coitado. Acha que tá gelada. O outro saiu correndo, velho, ignorou a gente, ó. Ué? Nossa, tristeza, hein? É verdade. Cuidado que tem um conca aqui, ele tentou atacar a gente, só que ele correu pra lá. Tem um conca aqui? Pra lá. Pra quê? Ele fugiu, é, ele fugiu, relaxa. Vamos pro outro lado agora. Ah, que ele ficou sabendo que tava vindo aí, ele fugiu, entendeu? Sim, muito ameaçador aí, tô com 30 centímetros da altura. Ok, eu não sei pra onde esse cara quer levar a gente, mas se tu quiser a gente pode seguir o nosso caminho, né? Mas não, você que sabe aí, ó. Eu cheguei atrasado aqui, você já é dono da ilha. Ah, ele quer que a gente pule. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos dar saltos então. Ah, consegui! Aê! Aê, olha! Azar, autos parkour já. Vamos por aqui, vem, me segue. Vamos por aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Vou dar um grito aqui já pra sinalizar pro outro. Vamos ver se a gente encontra um conca. Eu sei que ele tava correndo pra cá, pelo menos. Vamos ver se eu encontro ele. Ele deve ter ido pro meio da ilha fugindo. Ah, é aquilo, né, cara? É que ele bate e corre, né? É, bate e corre, né? Bateu só correndo. Ó, Juninho, eu acho que eu encontrei aqui um local pra gente. Uma casa. Onde? Aqui, ó. Se liga. Cadê? Ó, vem aqui, ó. Lugar secreto. Ó. Ih, rapaz, é mesmo? Ah! Passa aqui. Passa, passa. Gostou? Aí, ó. Será que dá pra saltar ali, ó? Vamos ver. Pera aí. Vamos ver se consigo um impulsinho aqui. Não. Vou tentar uma tática diferente, ó. Se liga. Pera aí. Vamos ver. Vai. Salto da fé. Muito bom, cara. Olha só, tem aqui, ó. Ah! E a gente pulando, né? Não, a gente... Não, é... Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Pera aí, vai. Tem que ir... Daqui tem que ir na marotagem. Ó, 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 ó. Devagarzinho. Eita! Viu? Nada aconteceu. Não é uma pena. Não, tá bom, tá bom. Aqui, ó. Aí, ó. Agora dá pra ir tranquilo. Vamos lá. Vamos pra praia. Vamos se divertir. Vou dar um salto aqui em cima e me machuco. Pô, então. Nossa, mas aí... Ah, foi. Pensei que ele ia pra frente, parece que... Caraca, saca só o tamanho daquele noviano ali. Eita! É adultão, véi. É grande, hein? É graúdo ele, hein? Ignorou a gente completamente, véi. Esse aí não é noviano, esse é velho Ana. Velho... Deixa eu olhar pra aqui em cima aqui, que aqui tem um campo aberto bonito. Vamos lá, então. De repente, tem alguém por aqui. Alguém por aqui dando bobeira, olhando o sol, o céu tá bonito, né? Não tem estrela, porque tá de dia. É verdade. Aí, vamos ver aqui. É, então tem ninguém, não. Tem ninguém? Ué, geralmente aqui é povoado, mas não tem ninguém. Então vamos pra outro lugar. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo. Aqui na frente, Juninho. Tô vendo ali, eu não sei direito, mas eu acho que é um bem nocheiros. Acho que é isso. Aqui na frente? Aham. Vai lá, vai lá. Então eu vou pela esquerda, que você vai pela direita aí, que a gente encerra com ele. Beleza. Cadê? Tô indo aqui pela direita, tô indo pela direita. Eu tô aqui na esquerda. Tô indo pra achar ele, quando tu acha ou não? Eu também não, perdi ele de vista. Oi, mas eu quero que eu me tirei ele. Aqui. Ah, achei, achei também, vi também. Tô agachado. Pode atacar ele, quando quiser. Ah, ele ameaçou. Boa. Ele me acertou. Tô indo, tô indo atrás. Ele é pequeno. Ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim. Mordi, mordi. Mordi. Boa. Aí. Vamos esconder os nossos números, pra ele não saber quantos são. Estrategia. Ele tá indo aí, ó. Acertei ele de novo. Acertei de novo. Acertei também. Boa. Boa. Cuidado. Volta aqui. Tá assustado já. Perfeito. Aí. Mordi. Morde ele, morde ele, morde ele. Foi, foi. Não, pera aí. Ah, sem querer eu te ataquei. Não, problema não. Relaxa. Falhou o ataque coordenado. Cuidado, cuidado. Cagado, ele é perigoso. É, eu vi. Ai, tem um. Ai, vai. Sai. Tem um Anki. Tem um Anki aí? Tem. Ele acabou de me ameascar, eu dei de cara com ele. Mas eu não sei se ele vai proteger. Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. Pode ser que não. Parece que ele não vai interferir no nosso ataque. Perfeito. Vou tentar acertar ele aqui. Tomara que não. Aí, boa. Morde. Isso aí, muito bem. Tô cercando aqui, esperando atacar. Foi bastante. Aí, acertei. Acertei bastante agora. Boa. Pode ir, pode ir. Tô chamando a atenção dele pra ele vir correndo pra mim. Tô com um pouquinho de estamina. Você tocou. Caraca. Eu fiquei preso na árvore. Relaxa, relaxa. Mordi, mordi. Beleza. Vazei. Eu tô falando pra ele. Eu tenho que tomar cuidado com ele que ele não faz zoom. Ele não vai na manicure. Ele é meio bruto. Ah, já vi, já vi. Tá vendo ele ali? Deitou. Tô, tô. Eu acho que ele tá muito ferido. Senão ele não ia se afastar da gente. Ele tá aguentando mais. Ó, ele se levantou já. Se levantou, se levantou. Ih, ele vai ter vindo da tapa. Ele nada, hein. Cuidado. Ele nada muito bem. Cuidado, hein. Aí, deu um tapa nele. Ih, vou de um dago. Relaxa, relaxa. Relaxa, tô saindo aí. Tô saindo aí. Vou te ajudar. Beleza. Aí, ó. Mordi. Quanto devido esse bicho tem, na moral. Aí, mordi. Eu apanhei muito dele. Boa. Nossa, passei reto aqui. Aí, mordi. Ele tá dando rabada. Ele tá dando rabada. Cuidado. Caraca, essa rabada é forte, velho. Ai, seu morro. Sai da frente, sai da frente. Por que que você me parou? Cara, eu vou ter que me afastar, porque eu tô muito ferido. Eu vou falecer, velho. Eu vou ficar aqui de longe. Entrei pra água aqui. Ele pulou dentro da água pra me matar. Cuidado, sai daí. E aí, ele vai me danizar. Não tem como, sai. Ele nada mais rápido que eu. Caraca. Morri. Morri. Não, faleceu. Morri. Eu vou mandar ameaça pra ele sair correndo. Manda ameaça pra ele. Foi uma boa luta. Valeu, falou. Foi uma boa luta. Muito forte, cara. Caramba. E também tem outra. A gente tava muito juvenil ainda. Infelizmente. Então, tão vendo aquele noviano ali dormindo? Eu vou chegar atrás dele e dar uma mordida. Vamos ver se ele se acorda. Aí, ó. Tá descansadinho ali. Ó. Igual aqueles gatos, sabe? Que ficam observando e indo de mansinho. Acorda aí, Juninho. Pra ir dormir, cara. Trabalhei de madrugada. Segurança, pô. Super segura. Tá. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu não tô tão recuperado devido a batalha contra aquele querido pato jurássico. Então... Aquele pato com colete à prova de bala, né? Porque... O cara tomou 55 mordidas e saiu tranquilaço. Aqui, ó. Aqui ali na praia. Por aqui dá pra ir, ó. Vamos lá. Eu vou soltar aqui, ó. Então, vamos ver, então. Você vai ser a experiência. Jerônimo! Tem uma praia aqui, ó. Vambora, vambora, vambora. Cara, ele dá dano correndo. Eu não tinha reparado isso. Eu tomei aqui de você de novo. E não é o suficiente pra derrubar um pato, velho. Pra tu ver como é que é a coisa. Com seus poderes! Tem o Métria Cantossauro ali, velho. Olha o Juninho que chegou ainda. Ali, ó. Ele tá deitadinho. Ele chegou e deitou. Acho que ele não quer confusão, não. Vamos chegar nele, né? Vamos chegar pertinho dele. Mandar uma amizade aqui, ver como é que ele tá. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, queridão? Ó! Como é que você tá? Do nada ele tá deitadão, se ergue, né? Ele tá... Levantou aqui. Chegou dois aqui. Dois de gato, cachorro e dragão. É, né? Amizadezinho pra ele. Cachorro, mutante, alienígena, dragão do Avatar. Ela fica o tempo todo falando do fluxo e da energia dos espíritos dos animais. Não é? Vê se não parece que é esse cachorro preto do Avatar. Vai dizer que não. Parece. Mandar amizade aqui, ó. Ó! Não, ele vai... Parece gente boa, pô. Ó! Tá aqui tranquilinho. Não quer nada com nada. Eu vou subir, né? Tá de férias. Eu acho que não deu certo, não. Montaria aqui, ó. Montaria. Dá a patinha pra ele, ó. Dá a patinha aqui, ó. Se liga, se liga. Ó a patinha pra ele. Ó a patinha, ó a patinha. Dá a patinha. Dá a patinha. Ele levantou, ele vai te dar uma dentada aí. Você abre o olho aí. Eu não duvido, velho. Vai com a sua orelha aí, ó. Você tem que a sua orelha pro alto aí. Vai dar uma mordida nela aí. Você nunca mais vai poder escutar música. Então. A gente vai ficando por aqui. Estamos agora deitadinhos contemplando este belo pôr do sol. Ainda vai faltar um pouco pra ficar pôr do sol de fato. Mas a gente vai ficar aqui observando, né, Juninho? Tá bonito aqui. Achei que é um lugar bacana pra descansar, né? Igual a Maitreya Cantossal. Eu tava descansando ali. A gente descansa aqui, né? Por que não? Exatamente. Que bom, a gente vai ficando por aqui. Se você quiser, vou deixar tudo na descrição aí pra você seguir o canal do Juninho. E lembrando também que eu estou vendendo umas canecas e alguns conteúdos do canal. É só você seguir na descrição também e no tópico fixo. Muito obrigado aí, Juninho. Apareço novamente aqui com a gente. Valeu, mano. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço pela oportunidade aí de a gente jogar junto e se divertir um pouquinho. É isso aí. Forte abraço, então. Valeu. Fui. Tchau, tchau.